Sejam todos muito bem-vindos, Lucas Palma na área, chegando aqui para mais uma aula ao vivo e hoje nós vamos conhecer as novas certificações da Cisco. Se vocês estão me vendo e me ouvindo, manda o hashtag grudinho, galera! Galera, é isso mesmo, a Cisco vai mudar a certificação, vai mudar o CCNA, vai mudar o CCNP, vai mudar o CCIE e agora, Lucas, bateu o desespero, o que eu faço? Será que eu paro de estudar, espero a mudança, acelero, vou logo para o meu CCNA? O que a gente tem que fazer? Então, bora começar aqui entendendo o que precisa ser feito. Para a gente começar a falar da mudança, e aqui eu vou ser curto, grosso, direto ao ponto, sem enrolação para realmente trazer o conteúdo que importa, beleza? Fechado? Então, vem aqui comigo. Olha só, para a gente poder falar da mudança da certificação, se você abrir o portal da Cisco, cisco.com.br, go.certifications, você vai ver essa trilha, né? A gente tem as trilhas das certificações, aqui a gente fala muito da trilha do CCNA, do CCNP e lá do CCIE, para você chegar no seu nível mais expert, né? E essa trilha de certificação, não somente para o enterprise, mas também para as demais carreiras, está mudando. Só que como que acontece isso, Lucas? Olha, se você for olhar aqui, a gente tem o tipo de tecnologia, então, collaboration, simulation, cyber ops, data center, devnet, design, enterprise, já discutimos diversas vezes do porquê você fazer o CCNA, depois fazer o CCNP Enterprise, e aí sim você diversificar a sua carreira para diferentes certificações, se fizer sentido para o momento que você está. Se não, a recomendação do Lucas Palma é sempre que você vá até o CCIE, para você fechar com chave de ouro o nível expert, mas, sem perder tempo e ficar batendo de novo nessa tecla, eu quero falar um pouco da prova em si. Essas certificações que a gente está vendo aqui, galera, cada uma delas, ela tem o quê? Ela tem um conteúdo específico. Vamos focar aqui um pouquinho no CCNA. Se a gente abrir aqui o CCNA e olhar os tópicos desse exame, a 200, 301, 200, 301 é o código da certificação, mais nada. 200, 301 não representa nada a não ser o código lá para você identificar quando você for fazer a sua prova. Só isso. Só que dentro do escopo do CCNA, a gente tem fundamentos de rede, Network Access, Conectividade IP, IP Services, Security Fundamentals e Automação e Programability. Isso daqui nada mais anda menos do que o blueprint da prova. Então você percebe que a própria Cisco te informa. Você tem 20% de cada um desses 25, 10, 15 e 10% para completar o conteúdo todinho que nós vamos passar dentro da prova do CCNA. O que aconteceu? Aconteceu lá no início de 2020, para ser mais exato, fevereiro de 2020, a Cisco veio com uma mudança. Foi 2020 ou 2019? Não, foi 2019, tá? A Cisco veio com uma mudança, foi 2019, no finalzinho de 2019. A Cisco veio com uma mudança, alterou as provas e teve uma nova versão do CCNA. Então a gente tinha uma versão antiga do CCNA e veio para essa nova versão. Só que além dela alterar o CCNA, ela mudou todo o escopo de estrutura de certificações. Percebe que aqui nós não temos mais um nível associate para collaboration, para design, para security, para service provider, porque ela consolidou tudo isso dentro do CCNA na trilha de enterprise. Então foi uma grande mudança que aconteceu lá em 2019. Cara, era meio babaquice esse negócio de ter um CCNA voice, ter um CCNA data center. Não tinha nada a ver, nada a ver. E ela percebeu isso, entendeu o movimento do mercado, fez essa grande mudança. E consequentemente, ela também fez a mudança para o CCNP. E isso aconteceu no passado, não é o que está acontecendo agora. Ela fez a mudança para o CCNP. Quando ela fez a mudança para o CCNP, o que rolou? Ela tirou o escopo ou o modelo que nós fazíamos no CCNP. Porque o CCNP, antes você fazia três provas, que era Route, Switch e T-Chute, e você já era CCNP. Ela tirou isso, ela foi lá e criou uma prova, que é a prova Core. Então a gente chama de prova, é uma prova Core, que você precisa, indiferente da especialização que você vai fazer, você precisa dessa prova Core, então que é a 350, 400 e 1, a prova chamada em Core, que também tem o seu blueprint e na sequência ela colocou um passo 2. Então você precisa dar as duas para ter o CCNP, que seria uma especialização. Então a especialização poderia ser uma especialização em Turbo Shure, uma especialização em SD-WAN, uma especialização em SD-Axis, uma especialização em Design e assim vai, em Wireless. Então você poderia escolher uma especialização. Só que o que está acontecendo hoje? Vem aqui comigo, o que está acontecendo hoje? Não existe tecnologia que vai estar no mercado para sempre. Ela vai sempre estar em atualização, sempre em mudança, sempre se atualizando. E por que isso? Porque o mercado muda, porque sai tecnologia nova, porque a gente tem soluções melhores para SD-WAN, soluções melhores para a Enterprise e consequentemente afeta direto as trilhas de certificações. E o que está rolando é o seguinte, a Cisco está fazendo uma mudança, as we speak, nesse exato momento, nas trilhas de certificação, na maioria delas, inclusive no CCNA, no CCNP e no CCIE. Meu Deus, Lucas! E agora? Estou desesperado! Calma, meu jovem, vou te dar a solução aqui hoje. Mas vamos entender essas mudanças primeiro, tá? Para a gente entender as mudanças, olha só, quando a gente está analisando algum desses exames, então percebe que nós estamos nesse exame aqui, o 200-301-CCNA. Se eu abrir aqui, ó, Download Complete List of CCNA Exame Topics in PDF Format, você vai ver que esse exame, ele estava versão, versão o que aqui, jovem? 1.0. Quer dizer, é o primeiro CCNA da história? Obviamente que não, ele é o primeiro CCNA, a primeira prova CCNA nessa nova versão, por isso que eu te dei esse contexto do passado. Então, nessa versão que nós estamos, ele é o primeiro CCNA 1.0. Então, obviamente que a versão 1.0, ela nunca é a melhor versão. A versão 1.0 é a versão que, às vezes, ele vai ter lá uma ideia melhor do que está no mercado, às vezes tem um conteúdo, muito conteúdo, vai dar uma enxugada. Então, o que eles estão fazendo agora? Está fazendo uma atualização desses exames. Assim como o CCNA está no 1.0, o CCNP também está no 1.0, porque essa grande mudança aconteceu agora. Então, se a gente olhar esse roadmap aqui, ó, fica aqui comigo que eu vou te explicar o que é esse roadmap. Esse roadmap é o calendário de mudança de provas da Cisco. Lucas, como que isso funciona? Veja bem, tenta entender aqui comigo. Calendário fiscal não tem a ver com o calendário, nosso calendário comum aí de dias, né, de janeiro a dezembro. Não, o calendário fiscal, ele pode, o calendário fiscal representa o ano fiscal da empresa. Então, quando ela abre o ano fiscal, quando ela fecha o ano fiscal, porque isso deve influenciar um monte de coisas, como que ela reporta para os acionistas, como que ela faz o fechamento, certo? Então, o ano fiscal da Cisco, ele começa em agosto. É isso mesmo, ele começa em agosto, né? Então, eles chamam de primeiro quarter, né? O quarter 1, o que é um quarter? Um quarter são a cada três meses você tem um quarter, né? Então, agosto, setembro e outubro é um quarter. Então, o primeiro quarter do ano fiscal da Cisco, ele chama de agosto a outubro. Nós já estamos em dezembro, tá, meu povo? Agosto, outubro. O que aconteceu em agosto e outubro? Olha essa legenda aqui, ó. Essas três legendas aqui são muito importantes. Revisão é tudo que estiver em laranjinha. Anunciado de mudanças é o que está em azulzinho. Publicada a mudança é o que está em verde, né? Então, já está lá a mudança. Então, vamos acompanhar aqui comigo o cronograma. Olha só, a gente tem agosto a outubro de 2022, eles estão fazendo revisões em data center e collaboration. Lucas, se ele está fazendo revisão em data center e collaboration, quer dizer que vai mudar a prova? Não, quer dizer que eles estão revisando. Por quê? Quer dizer que no mercado existem tecnologias de collaboration. Será que as tecnologias que a gente tem que está cobrando no exame é o que o mercado está fazendo hoje? Data center é o que o mercado está fazendo hoje? Tem atualização de iOS nova? Precisa de uma atualização também no blueprint do treinamento, da certificação em si? Ou simplesmente foi uma atualização para corrigir algum bug que já existia e não afeta de nada a tecnologia? Então, isso é uma revisão. Depois que ele passa para o processo de revisão, aí sim, olha só, novembro a janeiro de 2023. Agora, nesse exato momento, foi anunciado o que vai rolar em data center e collaboration. Então, aqui a gente já consegue saber, se a gente for dentro dos blueprints, a diferença que vai ter em data center e collaboration. Agora, se eu venho aqui no mesmo período, novembro a janeiro, security e enterprise. Security e enterprise inclui qual linha? A trilha que a gente está falando aqui, meu povô, é das tecnologias. Então, volta para cá, volta para cá. Cadê as certifications? Vamos lá. Vamos pegar aqui o data center, que a gente já viu ele. Vou pegar aqui o CCNP data center. E vou olhar esse cara aqui, e vou olhar o exame TopX. E vamos analisar junto, ao mesmo tempo. Não, isso aqui eu não preciso, não. Vamos analisar aqui as nossas trilhas. Então, a gente está preocupado com essa linha aqui, a trilha enterprise. Beleza? Então, a trilha enterprise é o que a gente vai estar analisando. Data center, a gente já viu que ele fez agora o anúncio, porque está em azulzinho, entre novembro e janeiro de 2023. Ah, mas a gente abria, se a gente abrir ali e não tiver o anúncio, pô, eles têm até janeiro para fazer o anúncio de quais serão as mudanças. Então, três meses antes, a seis meses antes da mudança acontecer, você sabe o que vai entrar de novo no conteúdo. Não quer dizer que vai entrar um caminhão de coisas novas e não quer dizer que vai continuar o que está lá. Pode ser que vai sair alguma coisa e vai entrar outra, pode ser que vai ser só uma atualização. mas entende uma coisa, redes é redes, IP é IP, isso não muda. Você sempre vai precisar ter uma base de camada OSI, sempre vai precisar ter uma base de VLSM, de cálculo de IP, sempre vai ter uma base de infraestrutura, porque isso é o básico. Beleza? Show? E aí, vamos lá. Então, dito isso, vamos focar aqui, só falar mais uma vez do data center e a gente vai focar só em enterprise. Então, se eu olho para o próximo quarter, então, Q2, novembro, janeiro, depois o próximo quarter, que seria o quarter 3 deles, do ano fiscal deles, fevereiro, abril, a gente teria o data center aqui, agora sim, publicado, e o exame atualizado, né? Então, eu avisei que eu vou atualizar, agora eu estou atualizado, só faz aquela versão nova e acabou. Vamos pegar para o nosso cenário, o cenário de enterprise e o cenário do CCNA. Olha o cenário do enterprise primeiro. Enterprise envolve o quê, galera? Enterprise envolve CCNP, enterprise, esse aí é enterprise, fechou? Então, a gente tem aqui o Q2, novembro a janeiro de 2023, security enterprise. Então, agora está em revisão. Enterprise está em revisão nesse exato momento. Quando chegar no Q3, fevereiro, abril de 2023, nós temos o quê? Nós temos o security e enterprise sendo anunciado a mudança. Vocês vão ver eu trazendo aqui um escopo claro do que nós vamos atualizar dentro da comunidade Cisco HAC1 em enterprise em fevereiro e abril de 2023, porque ali a gente vai ter a resposta de qual que é o novo blueprint. Lembra o que é blueprint? Olha aqui, a gente acabou de mostrar. O blueprint é essa foto aqui. É a foto do que cobre na rede. Do que a gente vai cobrar lá do cara. Espera aí. Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É a foto do que cai no exame, né? Então, essa foto aqui, a gente vai ter uma atualização dela quando em... Olha lá, ele mostrou aqui já para a gente, em fevereiro... Cadê? Em fevereiro até abril de 2023. Nesse mesmo período, a gente vai ter em fevereiro, abril de 2023, a gente tem o CCNA começando a fazer a sua revisão. Depois que ele fez a revisão no CCNA, aí nós vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é... Q4. Maio a julho de 2023. Maio a julho de 2023, a gente tem o Enterprise publicado. Ou seja, atenção. Hello, hi, how are you? Então, para você fazer o seu CCNP ou o seu CCIE na versão atual com garantia nenhuma de mudança, o prazo mais eficiente é até julho de 2023. Já está aqui, porque ele vai publicar uma nova prova. Ou melhor, eu faria até abril de 2023, porque se ele publicar em maio, se ele publicar em maio um novo Enterprise, você não consegue fazer mais a prova na versão atual. Você consegue fazer na nova versão. Lucas, vai mudar muita coisa? Eu não sei. Eu não sei o que vai mudar. Provavelmente, o meu feeling, minha experiência no mercado, é que não vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Porque em 2019, teve essa grande mudança, esse twist mesmo de diversão de prova. Não só de diversão, de estrutura mesmo. Quando a gente tem uma mudança de prova, é o seguinte, as mudanças, olha só, cara, estou dando ouro aqui, as mudanças, elas acontecem da seguinte maneira. Vou pegar aqui o CCNA, vou aqui, abaixar a lista completa e vamos olhar isso aqui comigo. Está vendo esse número aqui? A versão do CCNA 1.0, 1.0. Esse primeiro número, ele significa mudanças, grandes mudanças, grandes mudanças, mudanças. O que são grandes mudanças? Grandes mudanças é mais de 20% da prova. Se mudar mais de 20%, ele sai da versão 1.x ou 1.y, vamos fazer diferente. Se ele mudar mais de 20%, ele sai dessa versão x.y, então no caso, o nosso x aqui é 1 e o y pode ser qualquer coisa, e ele passa para a versão 2.y. se mudar mais de 20%, a gente vai ter uma nova versão nesse formato. Se não mudar mais de 20%, a versão, a nova versão, ela vai vir como 1.1, ou 1.2, ou 1.3, e assim vai, né? Normalmente vai vir como 1.1, porque teve uma mudança de menos de 20%, então ele considera isso como pequenas mudanças, tá? Então pequenas mudanças, ele não vai afetar a prova, a versão da prova como um todo, ele só muda, né? Um blueprint ali, vai ter pequenas atualizações, tá? Então o que a gente espera no mercado, como aconteceu essa grande mudança aí do CCNA, do Enterprise, né? Saiu outros CCNAs que existiam, é que agora vem uma versão mais simplificada, cara, sair, eu chuto aí, sair algo entre 5% a 10% de mudança de um CCNA, de um Enterprise, super tranquilo, porque tudo que você já estudou, tudo que você está estudando, tudo que você está fazendo, vai ser aplicado. Para quem vai fazer prova, é melhor ainda, porque quando entra uma prova nova, tem poucas versões daquela prova, então fica uma prova mais simplificada, com menos questões que você consegue tirar de letra do que quem já está fazendo uma prova agora que já tem 3 anos de rodagem aí, e consequentemente você acaba pegando uma prova que está cheia, que tem muitas questões, que já tem um backlog gigantesco, então acaba ficando até mais simplificado, só que vamos continuar aqui para entender, então entre maio e julho de 2023, a gente tem essa atualização, vai ser publicado as mudanças de Enterprise e CCNP Enterprise e CCIA Enterprise. Para os meus alunos, quem aí é meu aluno? Quem aqui, cara, estuda com o Lucas Palma, quem eu sou mentor de vocês aí? Manda para mim um hashtag caveira. Quem é novato que chegou aí, mano, ou espião, os espiões também, os espiões mandam a hashtag novinho, tá? Só para a gente saber, os novatos. Ó, quem é meu aluno, aluno do Lucas Palma, relaxa, né? Como dizia lá, quem que falou aquele negócio lá, relaxa e goza, né? Relaxa e goza, cara, fica tranquilão. Por quê? Porque tudo, saiu uma atualização, Lucas Palma vai atualizar na comunidade Cisco Hackman para vocês. Fiquem tranquilos. Ah, teve uma versão nova do CCNA, você vai ganhar acesso à versão nova do CCNA. Lucas, quanto eu pago para ganhar acesso na versão nova do CCNA? Você não paga nada. Você não paga nada, tá? Se alguém te cobrar, é bandido aqui que está querendo, mano, pegar seu dinheiro ali, mas eu não vou te cobrar nada, viu? Não vou te cobrar nada, não confia. É, se alguém falar assim, ah, então lá na comunidade Cisco vai ter que pagar agora para ter a versão. Não, isso daí não precisa, tá? Você vai receber acesso na versão nova também, tanto do Encore, quanto do, da especialização do CCNP, e no caso da galera do CCNA, aí a gente conversa na mentoria, já conversei com eles, a gente já falou como é que vai ser se ocorrer a mudança, né? Mas eles também têm acesso à versão nova. O importante é você continuar estudando, não para, porque se você parar de estudar, vai que a mudança ela é super insignificante e, cara, você perdeu um tempo ali de besteira, né? Então, continua estudando, focado, porque é uma questão de tempo para você ir para a prova nova, beleza? Agora vamos pegar aqui um outro cenário, né? Para a galera do CCNA. CCNA, pior ainda, CCNA eu deveria ficar puto com vocês, com a galera do CCNA que vai ficar preocupada, sabe por quê? Você vai receber a versão atualizada do CCNA lá na plataforma também quando ela mudar, né? Só que, pelo amor de Deus, se em fevereiro, abril, os caras vão começar a fazer a revisão do CCNA e você está aqui sabendo que vai acontecer isso e não se mexer, cara, você merece uns cascudos, uns cafuné, por favor, você tem que se mexer para você fazer essa prova na versão que está do jeitinho que está o mais rápido possível. Acabou o CCNA aqui, acabou de fazer a revisão em fevereiro, abril, vamos pegar o Q1 de 2023. Ué, mas Q1 de 2023? Sim, porque o ano fiscal dele é diferente do ano de calendário, né? Então, agosto, outubro de 2023, ó, agosto, outubro de, opa, pulei um aqui, né? Pulei um, faltou o Q4 aqui, ó, o Q4, a gente tinha falado disso, ó, o Service Provider, o CCNA, vai divulgar quais foram as mudanças, então até, até julho de 2023 você está de boa para fazer o CCNA, cara, na versão atual. Até julho de 2023, não tem que se preocupar com nada. Agora, quando chegar em agosto, outubro de 2023, pô, a gente está falando, mano, do ano que vem, daqui 10 meses. Se alguém está pensando em fazer o CCNA lá, meu, pô, pelo amor de Deus, não é aluno da Hakiwa não, está viajando aí que você deveria estar focado em fazer o teu CCNA antes, né? 3, 4, no máximo 6 meses disso ali, esse CCNA não deveria existir como um empecilho na sua carreira. Mas, agosto, outubro de 2023, a gente tem a versão nova do CCNA que vai ser publicada, beleza? Ela sendo publicada, todas as mudanças, né? Que a gente já ficar sabendo aqui no nosso Q4 de 2023, maio, julho, é, 2023, essas mudanças já vão refletir na plataforma, né? é claro que vai ter o tempo de construção, mas você vai ter isso atualizado, beleza? E aí, quando chegar no Q1 aqui, a gente tem o CCNA sendo publicado e os demais vai acontecer que não são tão relevantes aqui pra gente, vai acontecendo na sequência, né? Então, isso daqui é pra você já conseguir ter uma visualização, né? Você vai ver, ah, pô, mas Q3, fevereiro, abril de 2024, tem um anúncio aqui, ó, de security e enterprise, bicho, a gente tá falando de 2024, esquece, 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 por isso que ele já vai apagando pra frente, porque esquece, você vai se preocupar com aquilo que realmente importa, e o que importa é, pra galera que tá no track, tá? Pra galera que tá no track do CCNA, bunda na cadeira, vai pegar a comunidade Cisco HAC1, vai catar aqui o teu CCNA do jeitinho que ele tá hoje, vai engolir esse CCNA, vai fazer todos os bootcamps, vai concluir a sua prova, cara, nos próximos seis meses no máximo. Galera do Encore, do Enarce, o plano também segue o mesmo, você vai pegar aqui o seu Encore, vai destruindo esse conteúdo, e você vai terminar ele antes do quê? Antes aqui de maio de 2023. Lucas, não consegui terminar o meu Encore e o meu Enarce até maio de 2023. E agora? Agora você vai esperar a live que eu vou fazer em abril. Quando eu fizer em abril a próxima live, falando das mudanças, aí eu vou te falar o que realmente mudou. Quando eu te falar o que realmente mudou, você vai tomar uma decisão junto comigo, se você faz a prova já em abril, ou se o seu tempo de espera vai ser muito longo, porque você vai ter que estudar muito conteúdo novo, ou se não, né? Eu acredito que não. Então eu acredito que a mudança vai ser bem insignificante e a gente vai ter atualizado ali super rápido, porque pela tendência do mercado, pela minha experiência, bicho, são 14 anos, mais de 30 certificações nesse currículo aqui, né? Já renovei o CCL Eto pela terceira vez, vou pegar o Emiretos aí na próxima renovação. Então, segue o que eu estou te falando aí que vai dar muito bom, beleza? Então, essas são as mudanças das novas certificações Cisco, tá? Os links dessa aula aqui eu vou deixar disponível aonde? Vou deixar... Eu vou mandar lá no Discord os links que eu publiquei aqui na aula no canal geral da Hack One, tá? Deixa eu já até pegar aqui qual canal que eu vou mandar esses links. Vou mandar agora, ó. Eu vou mandar agora no Discord, é... no Discord. Eu vou mandar agora para vocês os links que eu falei aqui e vou ficar aqui mais alguns minutos para tirar as dúvidas. então, o Roadmap eu acabei de mandar no canal geral e vou mandar aqui as certificações, as trilhas de certificações eu vou mandar lá também no nosso Discord da Hack One. Então, tá aqui só para vocês verem onde eu mandei lá no canal geral da Hack One. Vocês têm os dois links que a gente cobriu aqui nessa aula, beleza? Show? Top? Peguem lá. Vai lá para o Discord vocês deveriam estar todos lá porque é lá que a gente compartilha mais informações. Vamos às dúvidas, mais cinco minutos do Lucas Palma que me curte, manda lá, fala para mim suas dúvidas. Galera, se inscreve no canal aí, vai, a gente tem aqui 130 pessoas. Pô, deixa eu ver se os caras, todo mundo que está aqui está inscrito já no canal. Não, tem uns carinha aqui que ainda não estão inscritos, então, vai lá e se inscreve no canal, curte essa live aqui para chegar para mais pessoas, tá? Lucas, se tiver confiança no conteúdo pode ir direto para o CCNP, positivo, tá? Se você estiver preparado, pode ir direto no CCNP. Vamos lá, Lucão, vê um de qualquer coisa é sempre meio tumultuado, acho que a prova pode ficar mais clean após as mudanças. Olha, eu acredito que sim, viu, Rodrigo? meu feeling é que eles vão tirar mais coisas do que colocar, né? Porque a gente ainda olha principalmente o CCNA, o CCNA, ele está, cara, muito sobrecarregado de conteúdo, né? Então, acho que ele vai dar uma enxugada boa. No CCIE Enterprise, eu também acho que vai ter alguma limpeza aí de conteúdo, porque está pesado, tem muito conteúdo no CCIE Enterprise, mas só esperando para saber, né? As duas provas que eu acho que está melhor aí é a Encore e a Nars, que elas estão bem focadas mesmo e ajuda bem a galera. Lucas, quando abrem as vagas para a comunidade, estou ansioso para começar. Eduardo, as vagas para a comunidade de Cisco Hat One serão abertas em janeiro, janeiro, tá? Cara, vai lá, não gasta tudo no Natal, não gasta tudo com o Papai Noel, não gasta tudo na Virada Ano Novo, bebe duas brejas a menos e espera as inscrições aí que a gente vai liberar em janeiro, beleza? Show! Galerinha, só quero deixar um último recado, se inscreve no canal, obviamente, né? E deixa um like aqui, mas as inscrições, as matrículas para a pós-graduação em rede de cibersegurança da Hat One, elas também estão abertas, tá? Então, se fizer sentido para você, quiser participar da entrevista onde nós fazemos a seleção para você estar na pós-graduação em rede de cibersegurança, tem um link na descrição desse vídeo, aperta nele ou acessa pós-graduação ponto hackone.com.br Lucas, beleza? Vai ter labs na nova versão? Pô, eu não sou de nada, não faço a menor ideia, pode ser que vai ter só lab, pode ser que não vai ter nenhum lab, eu não sei, não sei, pô. Qual que é seu feeling, Lucas? Que não, que vai continuar do jeito que está, né? para quem já tem algum momento, já teve certificado, é necessário fazer seu CNA pré-requisito ou pode ir para o CCNP? Pode ir direto para o CCNP, Lismar. As provas estão caindo, Lucas, meu acesso venceu em novembro, pretendo renovar, o preço será outro, certo? Chama meu suporte no WhatsApp, tá? Ó, chama esse contato aqui, ó, o meu jovem, meu jovem! Vamos lá, galerinha, tem mais alguma dúvida sobre isso que nós falamos, chama o suporte no WhatsApp aqui, JB House Music, que a gente se fala lá, beleza? Show? Top! Galerinha, eu acho que está bem claro aí, né? Era mais uma live para vocês entenderem que a certificação lá vai mudar e se mudar, bicho, se for tudo diferente amanhã, tá com o Lucas Palma, vai dar tudo certo, acalma teu coração e vai dar tudo certo, vai funcionar do mesmo, mesmo jeito, a gente vai entregar o conteúdo que você precisa e você vai conseguir tirar ela de letra, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, forte abraço para vocês, foi direto ao ponto hoje aqui mesmo para ter certeza que, meu, você vai receber o conteúdo premium, vai entender e vai aplicar do jeito que tem que ser aplicado. Valeu, abraço, fui! E aí, Obrigado.